Olha o temperinho! Olha o temperinho! Olha o temperinho! Alô! Aí, mó chatão isso aqui, hein? Vai em temperinho, não? Que temperinho? Temperinho da gata! Vocês não conhecem? Calma aí que eu vou mostrar! Sol na cara, tá sentindo gostinho De água salgada, tô sentindo daqui Partiu! Tipo uma ou de baldinho, sabe qual é? Quase tudo pede praia, preto eu não vou mais negar Curto o calor, mas se molhar, eu gosto ainda mais Mergulhar, do sol da do temperinho Da gata, temperinho, sabor de mar Mergulhar, do sol da do temperinho Da gata, mergulhar Acho que lembra do gosto da empada do globo Da água de coco, feijo com sabor de mate Onda tranquila, bem maracujá Tipo uma ou de baldinho, sabe qual é? Quase tudo pede praia, preto eu não vou mais negar Curto o calor, mas se molhar, eu gosto ainda mais Mergulhar, do sol da do temperinho Da gata, temperinho, sabor de mar Mergulhar, do sol da do temperinho Da gata, mergulhar Ai 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 Mergulhar, ai 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 Temperinho, sabor de mar Ai 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 Mergulhar, ai 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 Temperinho, sabor de mar Obrigada.